Essa prova vai medir muito o meu condicionamento, para que eu possa evoluir e chegar realmente junto com os atletas de elite. Por isso que a gente está fazendo um treinamento voltado para a minha preparação física, para eu voltar à minha condição 100%. Como eu sou atleta do Rio, eu preciso pontuar no estado do Rio, para eu fechar bem o calendário. Isso pode ser muito bom para mim. Então as provas que pertencem ao calendário do Rio, calendário carioca, são interessantes que eu participe. Hoje eu tenho um patrocínio da Red Hot, que é uma bebida energética, que é o meu patrocinador juntamente com a Deuter, que é minha mochila de hidratação e um apoio estrutural também. Eu tenho o capacete giro, eu tenho apoio, os óculos do Wood Project, o Ultra Cordeiro, que está aqui comigo, sempre me assessorando e me dando um apoio. A gente está buscando melhorar essa estrutura, para a gente crescer cada vez mais no esporte. Conto hoje com uma assessoria de imprensa, que é a Carlane Soares, ela mora em Teresópolis, e o Ronaldo Nascimento, que faz toda a minha parte de vídeo, fotografia, fotos promocionais, para divulgação de mídia em geral, ou seja, todo esse aparato de estrutura eu já posso contar hoje. Falta hoje eu ter um apoio suplementar voltado para a minha necessidade. A bicicleta também, eu estou precisando tentar melhorar ela, melhorar o equipamento, que é muito importante, porque a bicicleta é a nossa principal ferramenta. E fora isso, tem a sapatilha, também eu preciso melhorar o equipamento em geral, mas a bicicleta mesmo, que ela conta muito. Valeu! A bicicleta também, eu preciso melhorar ela, melhorar ela, melhorar ela, melhorar ela, melhorar ela, melhorar ela. A bicicleta também, eu preciso melhorar ela, melhorar ela, melhorar ela.